Radares fixos e móveis deixam de operar em São Carlos. O repórter Vitor Gimenez traz as informações. Segundo a Prefeitura, não é possível renovar com a mesma empresa que já opera os equipamentos, pois devem ser trocados por outros mais modernos. Como a companhia não possui os novos equipamentos de fiscalização, não poderá continuar operando os serviços na cidade. As novas exigências do CONTRAN se relacionam a novas tecnologias que os dispositivos de fiscalização devem dispor, como marcador de latitude e longitude, reconhecimento de placas dos veículos, dentre outras determinações. Um novo processo de licitação será aberto imediatamente para que outra empresa seja contratada pelo município para retomar o serviço. Mas, de acordo ainda com a Prefeitura, o serviço deverá ficar suspenso por pelo menos 90 dias, o que determina o prazo total da finalização da licitação do município. Vitor Gimenez, de São Carlos, para o Jornal da Clube. Segundo a Prefeitura, o município arrecada cerca de 8 milhões de reais por ano em multas com os radares na cidade.